Minha coisa linda, como é que vocês estão? Bora de recebidos da Abelha Rainha Hoje com recebidos diretamente da Neia Distribuidora Beijo Neia, minha linda, muito obrigada, tá? Pelos mimos, pelos presentinhos Tem muita coisa boa, então já taca o dedo no like Se inscreve nesse canal, minha vida Você gosta da Abelha Rainha, você que tá começando a conhecer Você que tá começando a revender Vai te ajudar muito esse canal Vai te ajudar muito essa playlist que nós temos aqui no canal Só com o vídeo da Abelha Rainha Então se inscreve, minha vida, fica por aqui E bora mostrar, bora saber, né, que tem nessa sacola Que nem eu sei Eu só sei de um produto que tem aqui Que é um sabonete, uma caixinha de sabonete Por quê? Acabou meu sabonete, tava sem sabonete Aí o que eu fiz? Eu peguei a sacola, abri aqui assim, ó, mexendo Falei, se eu achar alguma caixinha aqui Eu vou pegar que pode ser que seja sabonete E era sabonete Então vou começar por ele, olha só Que é esse sabonete da linha Tropicamente Brasileira Nova linha de Abelha Rainha Que eu tô muito ansiosa Aí vem quatro sabonetes De cupuaçu, flor de pequi, graviola e melancia Olha, vem esses nomes E eles estão aqui dentro Porém, eu já peguei o verde Eu não sei qual que é Mas eu peguei o verde Eles são assim, ó São bem parecidos com sabonetes Aqueles sabonetes Os primeiros que lançaram, né, desses em barra aqui, ó Tá vendo? Inclusive eu usei, né, como eu tô usando já lá no banheiro Eu não acho que esses sabonetes Têm uma fragrância forte, sabe? Que é uma fragrância boa Que você nem abriu a caixinha e já tá sentindo o cheiro Não, eles não têm essa fragrância forte Esse aroma mesmo, sabe? De sabonete Só que eles são extremamente hidratantes Quando a gente usa no chuveiro A gente vê que eles hidratam muito a pele Porém, a fragrância deles é fraca Sabe? Não é cheiroso, cheiroso, cheiroso Não dá mal pra sentir a fragrância deles, ó Mas a hidratação dele é maravilhosa É maravilhosa, maravilhosa É um sabonete bem grosso, olha Rende bastante, tá? Ele é bem grossão E... Ai, eu tô amando essa linha, né? Aí fala aqui, ó Gente, que linha maravilhosa Essa linha é muito agente mesmo Parabéns, família rainha Tudo muito linda essa embalagem, olha Bem colorida, bem Brasil mesmo Ai, ainda da linha Que a Ney é nada boba Mandou a linha completa pra gente Acabei de ver aqui Ai, que delícia, cara Também temos o mousse hidratante corporal Olha só Todos na mesma embalagem Super colorida Super linda Olha, esse daqui é o mousse hidratante corporal Gente Vou fazer resenha só da linha, tá? Pra vocês Então se inscreve nesse canal Eu abro tudo com vocês Só sabonete que eu já abri, né? Já falei um pouquinho dele aqui Mas o restante eu vou abrir com vocês Ela mandou também O óleo corporal para banho Vocês sabem que eu amo óleo E os meus olhos acabaram todos Então chegou aqui em um bom momento Esse olhinho novo aqui da Abelha Rainha Tropicamente Tipicamente Não é tropicamente, gente É tipicamente Tô lendo errado Nem pra vocês me avisarem Tipicamente brasileira Óleo corporal para banho Esse aqui é de coco Gente, imagina o cheiro que deve ter isso Meu Deus Teremos resenha só da linha E por último da linha Esse eu tô louca pra testar Esse Doida pra testar Que é o geleia esfoliante corporal De maracujá Também da linha tipicamente brasileira Meu Deus Cara Meu Deus Se inscreve Fica por aqui Que vão gravar essa semana ainda Vídeo desses lindos aqui Aí De lançamento Que ela só mandou lançamento, né? Pelo que eu tô vendo aqui por cima Ela só mandou lançamento De lançamento Ela também mandou a linha de ureia Linha corpore Creme ureia 10% Manteiga de karité Ela mandou A nutrição profunda E a pele descamada E seca Olha, mandou os dois Que delícia Também vou gravar vídeo dos dois Por que que eu vou gravar vídeo separado? Gente Pra esse vídeo não ficar muito longo Tá bom? Então gravar separado Ficou melhor Pra gente poder conversar mais Pegar revista Ler um pouquinho sobre eles Entendeu? Mas eu amei Sou louca nesses cremes de ureia A Neia me mandou uma vez Um outro aquele potão Que eu falo pra vocês Sempre que eu amo Que durou muito Que rende demais Também é de ureia, né? Castanha do Pará Uma coisa assim E esse daqui agora É a novidade da vez A linha corpore Adoro Vamos testar juntas também Olha o que ela mandou Ela sabia que eu queria Ai que linda Ela mandou o shampoo e o condicionador Mel de cenoura Ai né? Essa fofa Tava doida por ele mesmo Inclusive essa semana Eu usei aquele esfoliante De cabelo Que a Neia me mandou Então eu vou gravar pra vocês Explicando pra vocês Como é que se usa Porque eu achava que usava de um jeito Na verdade Eu achava que era de um jeito Mas ele é totalmente diferente Do que eu pensava Então eu acho que vale a pena Fazer um vídeo com ele Aqui explicando pra vocês Eu ia até explicar nos stories Mas eu falei Não Eu vou ter que ir lá no YouTube Conversar com as meninas Sobre esse sabor Esse sabor é de esfoliante E sabor de esfoliante não Esse é esfoliante Pra cabelo Pro cabelo Pro couro cabeludo Então eu vou usar junto Vou usar ele Com essa linha aqui Essa semana Então se inscreve no canal Fica aqui Que teremos rotina capilar Com a abelha rainha Que eu amo fazer Rotina capilar com vocês Ela mandou também A máscara de cílios Power Uma máscara de cílios Da abelha rainha Eu sempre falo pra vocês Que eu não gostei muito Daquelas máscaras Que lançou Lembra? É antiga Aquelas máscaras também Gordinhas assim Coloridas Eu não tinha gostado Muito delas não Confesso pra vocês E aí eu gosto Eu gosto mais da tradicional Que é a pretinha tradicional Que eu uso sempre com vocês Agora tem essa daqui Olha Vamos testar Espero muito gostar dela Eu espero demais Porque De todas as máscaras Cílios da abelha Eu só gosto da tradicional Só gosto daquela lá Vou pegar pra vocês verem Pera aí Essa aqui ó De todas as máscaras da abelha A única que eu gosto Que eu consigo usar Assim Que eu aprovo É essa daqui Da shiny colors Sim Essa daqui é a que eu mais gosto Na verdade é a única Que eu tenho Porque é a que eu mais gosto Eu acho que deu mais certo Nos meus cílios Porque o pincel dela É pequenininho assim Tá vendo? Aquele pincel tradicional Normalzinho ó Assim ó Tá vendo? Esse é o bem tradicional Então eu gosto muito Desse daqui Então espero também Poder gostar desse Também vou levar vídeo separado Vamos ver na revista O que ele oferece pra gente Então Tô ansiosa Por último Que a Nelly me mandou Olha só Na verdade é a Kitty Ela mandou o ser O restauração Mel e cenoura Então nós temos aqui Uma rotina capilar Completa Meu Deus Que coisa boa Rotina capilar completa Essa semana aqui no canal Minha amiga Você tem que se inscrever Se inscreve Fica por aqui Que temos muitas coisas Pra conversar Muitas coisas pra mostrar pra vocês Pra gente testar junto Falar se é bom Se não é bom Porque eu falo mesmo Se eu gosto eu falo Se eu não gosto Eu falo também Então se inscreve Fica por aqui Deixa o like Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui Qual vídeo vocês querem primeiro Porque tem muita coisa Tudo aqui é lançamento Então comenta aqui Qual que vocês querem primeiro Tá bom? Instagram também Minha vida Eu vou postar uma fotinho De todos os produtinhos Por lá Então me segue lá Deixa um coraçãozinho Na última foto Fala Vim lá do YouTube Sully Tô muito feliz Porque teve meninas Que não tinham Instagram Sully Eu não tinha Instagram Eu abri o Instagram Só pra conversar com você Que coisa linda Fiquei muito feliz Façam mesmo Se você não tem Abra o Instagram Que lá a gente conversa melhor Dá pra gente conversar Manda foto Manda vídeo Então é muito mais legal Tá bom minha vida? É isso Beijão no coração Cheiroso Que eu amo tanto E a gente se encontra No próximo vídeo Te espera aqui Minha lindeza Minha coisa cheirosa Beijão Até lá